No último sábado, 17 de outubro, a comissão organizadora do Prêmio Jornalístico, Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos, anunciou em uma sessão pública online os trabalhos vencedores de sua 42ª edição. Pela primeira vez, a cerimônia de premiação vai ser realizada de forma remota no próximo domingo, 25 de outubro, a partir das 6 horas da tarde. Um dia antes, no sábado, às 16 horas, os vencedores do prêmio participam de uma roda de conversas virtual sobre os bastidores de suas reportagens. E para conversar conosco a respeito, temos aqui a jornalista, secretária executiva da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e representante da organização na comissão do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos, Cristina Zahar. Bom dia, Cristina. Bom dia, tudo bem, Glauco? Tudo certo, a gente sempre fala tudo certo dentro do possível, num contexto atual, mas Cristina, eu queria que você avaliasse de uma forma geral a lista final dos vencedores e também das menções honrosas dessa, que foi a 42ª edição do Prêmio Vladimir Herzog. Sim. Glauco, olha, o meu terceiro ano na comissão organizadora e no júri de segunda etapa, que é o júri que decide realmente os vencedores e as menções honrosas. Tivemos muito trabalho esse ano, porque foram mais de mil trabalhos inscritos e 45 foram para a final. Então, você imagina, mesmo que haja 14 organizações dividindo a relatoria das categorias, todo mundo tem que ver todos os trabalhos. Então, nós tivemos bastante trabalho este ano. Mas, como eu sempre digo, eu fiquei muito satisfeita, porque o jornalismo de qualidade, ele segue vivo e num momento tão crucial para a liberdade de expressão e de imprensa no Brasil, é muito gratificante a gente ter essa quantidade enorme de trabalhos inscritos. E houve temas que chamaram mais atenção, que apareceram com maior relevo nessa edição do que nas edições anteriores? Olha, os temas sempre são relacionados a direitos humanos, né? E a gente nota, este ano, eu notei trabalhos apontando o racismo, inclusive um foi vencedor na categoria áudio. Notei também matéria sobre trabalho análogo à escravidão, os trabalhadores de cacau, né? O que mais que teve de diferente? Ah, sobre meio ambiente, teve bastante, inclusive o vencedor na categoria vídeo. Eu fiquei muito impressionada com a reportagem do Marcelo Canelas, que foi feita para o Fantástico, porque mostrava o risco de vida que os próprios servidores sofrem ao proteger a floresta. Então, acho que esses são os temas quentes que foram abordados este ano. E, Cristina, teve também aí um prêmio destaque concedido ao cartunista Renato Arueira, né? E a outros artistas que fizeram o projeto de charge continuada. A gente sabe que o Arueira recebeu aí tentativas de intimidação e de censura. Qual a importância dessa premiação, Cristina? Então, isso foi uma grata surpresa, porque houve a inscrição da charge do Arueira e de mais 109 trabalhos chamados de charge continuada, que foi um protesto no Brasil e no mundo, que repercutiu muito, porque os chargistas e cartunistas se uniram para pegar o trabalho do Arueira, se inspirando nele, produzir novas charges, novas caricaturas. Então, a comissão resolveu, quando nós nos reunimos, dar esse prêmio destaque, não só para a charge do Arueira, mas para os 109 trabalhos que foram inscritos no prêmio. Eu creio que é muito importante, nesse momento, esse prêmio, porque é um prêmio de resistência. Ou seja, contra a barbárie, a gente levanta o lápis, levanta a caneta, levanta o gravador, a câmera de vídeo, mesmo que nós sejamos agredidos nas ruas, soframos assédio sexual, enfim, não assédio sexual, assédio virtual, mas com viés misógino, no caso das jornalistas mulheres. E eu acho que é um prêmio de resistência e foi muito importante. Inclusive, o Arueira esteve conosco no 15º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, conversando com o Eugênio Butch, o Fernando Rodrigues, justamente sobre o uso da LSN, que é uma lei da ditadura militar, para você intimidar jornalistas e atentar contra a liberdade de imprensa. E é um cenário realmente preocupante, Cristina, porque, na verdade, são diversos jornalistas que têm sofrido tentativas de intimidação por parte, muitas vezes, do próprio Estado, do próprio governo federal, e também por apoiadores, pessoas que se organizam, se articulam principalmente nas redes sociais para fazer justamente esse tipo de assédio que você mencionou. São ameaças que as pessoas recebem. Hoje, o jornalista é perseguido de forma individual, não é só o veículo ali que é contestado, mas o próprio trabalho dele acaba resultando nesse tipo de intimidação que há pouco tempo não era tão comum no Brasil. E agora, infelizmente, é, né, Cristina? O único consolo, se é que tem algum negócio, é saber que é uma prática em outros países também, né, comum a outros países que têm governos com viés autoritário. A Brage faz um monitoramento de ataques a jornalistas desde 2013, desde as manifestações de 2013. O que nós notamos é que aumentou o número de ataques virtuais aos jornalistas, né, individualizados, como você bem colocou. E é muito pior no caso das mulheres, como eu falei antes, é porque os ataques ainda assumem contornos misóginos, né, inclusive de caráter sexual, como aconteceu no caso da Patrícia Campos Melo, né, que o presidente falou que ela queria dar o furo e outras baixarias que a gente viu. Então, são formas de intimidar a imprensa. A gente notou este ano, nesse levantamento que fazemos, que a Brage faz, que houve um aumento expressivo do que nós chamamos de discurso estigmatizante. O que vem a ser isso? São ataques feitos por autoridades públicas e que incitam os seus apoiadores, seguidores, a fazer o mesmo. Ou seja, são os ataques massivos que a gente vê na internet contra o jornalista, a pessoa física mesmo. Então, é uma situação muito dura, desconfortável. Por isso que eu falei antes quando você me perguntou sobre o prêmio, qual que era a importância do prêmio este ano. Além de ter tido um número recorde de inscrições, é um prêmio de resistência. É um prêmio de anistia a direitos humanos em defesa da liberdade de expressão, do espaço cívico, da liberdade de imprensa. Então, eu acho que, apesar dos pesares, os jornalistas seguem fazendo o seu trabalho. Isso é muito importante. Agora, Cristina, para encerrar, queria que você falasse a respeito da cerimônia de premiação e também da roda de conversas que vai ser online. Aliás, as duas com transmissão online, né? Exatamente. Este ano, todos tivemos que nos reinventar. Inclusive, o congresso da Abrage, que teve mais de 10 mil inscritos, também foi online e foi uma experiência muito nova para todos nós. A roda de conversa já é conduzida há muitos anos, inclusive pela nossa conselheira Angelina Nunes e é muito interessante porque nós vamos ter os bastidores dessas grandes reportagens vencedoras e menções honrosas do prêmio Vladimir Herzog. Então, já foi gravada e também foi uma experiência nova porque tudo isso, normalmente, é no Tuca Arena, um teatro aqui de São Paulo, ao vivo. Então, todo mundo teve que se adaptar. Deu bastante trabalho porque, inclusive, vou contar até o bastidor, como nós tínhamos um cronograma de gravação e os premiados saíram no sábado, já havia uma gravação prévia de depoimentos com os 45 finalistas. e aí, uma parte desse depoimento, claro, dos vencedores e menções honrosas, foi aproveitado na roda de conversa, que depois teve uma parte, entre aspas, ao vivo, gravada, ou seja, teve esses depoimentos prévios que eu mencionei e depois a parte que foi gravada no próprio sábado e esse sábado que passou, o dia da premiação e aí vai ser transmitida no dia 24. E no dia 25, nós vamos ter, então, a premiação. Enfim, eu não sei direito como é que vai ser, porque como essa sim vai ser ao vivo, eu acho que vai ser uma surpresa, não só para o público que vai estar nos prestigiando, mas para nós também. Espero que todo mundo goste e que, enfim, os vencedores já foram divulgados, todo mundo já sabe, mas eu acho que vai ser emocionante. Então, fica aí o convite para todo mundo acompanhar no domingo a cerimônia de premiação e também no sábado, principalmente para quem se interessa mais para conhecer o fazer jornalístico. Cristina, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, Glauco, obrigada a todos os ouvintes e todos que estão nos assistindo. Conversamos aqui com a jornalista, secretária-executiva da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo Abrage e representante da entidade na comissão organizadora do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, Cristina Zahar. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.